Nessa madrugada, aqui em BH, dois bandidos roubaram o carro de uma funerária no bairro Santa Efigênia, na região hospitalar, com um caixão e o corpo de uma senhora de 92 anos dentro. O motorista contou à polícia que estava manobrando o carro quando foi surpreendido por dois homens armados. O funcionário da funerária disse para os criminosos que dentro do veículo havia um caixão. Mesmo assim, eles fugiram, levando a van com o corpo. No início da manhã, o carro foi encontrado numa rua sem saída do bairro Jardim Vitória, em Sabará. O corpo da idosa de 92 anos foi trazido novamente aqui para o laboratório. E por enquanto, não há pistas dos assaltantes. Rangel Faúla para o Jornal da Alterosa.